A OnCactus cresceu, passamos de 300 milhões de bounty e se mantemos entre as 5 tripulações mais fortes do Brasil. Tudo estava indo mil maravilhas, mas com 25 membros na tripulação, alguns problemas surgiram. Ficou ainda mais difícil ter um servidor seguro, as pessoas fofocam, vazam segredos, e dessa vez algum membro vazou o link oficial do servidor da OnCactus, e isso gerou um problemão. Qual problemão? Exatamente, o meu Discord não parou de notificar, e quando eu fui ler, as mensagens não eram nada boas. Lucão, eles estão instruindo seu servidor de Bloxfruits, não dá mais pra ficar lá. Não dá pra pisar fora da cafeteria que eu sou eliminado. Bem, eu tava tentando caçar Leviatã, quando eu tava quase encontrando, chegou um cara e acabou comigo. E sabe o que é pior? Essas foram apenas 3, das mais de 99 mensagens que eu recebi na caixa de entrada do meu Discord. E isso nunca tinha acontecido, desde o início que eu criei a minha tripulação. Então significa que é algo grave, e eu precisava entender melhor o que tava acontecendo, antes de pensar em uma solução. Pra fazer isso, eu conversei com as pessoas no Discord. E eles me contaram que era um jogador que tava causando isso tudo. E eu pedi algumas provas pra entender melhor. Foi aí que me mandaram prints de conversa. Um milhão de bounty? Você é lixo, man. Na boa, kkkk. Vaza do Blox, que o teu lugar é no Brookhaven. Pô, cara, todo mundo tem um dia ruim, eu ainda vou ser bom. O nome dele é Venom Viper. E ele acabou de ser muito sem noção com o Matt, só porque ele tem um milhão de bounty. Pro player? Kkkkkk. Sim, eu jogo há dois anos e uso a fruta da luz, qual o problema? O problema é que essa fruta é fraca igual você. Obrigado pelo bounty. E agora ele acabou de ser desumilde e até tóxico, com um jogador que já tem experiência de dois anos. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho só um ano de Bloxfruits. E eu aprendi que a gente sempre deve respeitar os mais experientes. Man, você é tão burro que o NPC tem mais inteligência que você. E você é tão imprevisível que até um bot levar ele até o bounty. É, as discussões estão ficando cada vez piores. O que tá passando na cabeça desse Venom Viper? Então eu entrei no servidor. E ele tava lá. 9,9 milhões de bounty. E isso me fez pensar. Será que ele invadiu meu servidor e tá fazendo tudo isso só pra roubar o bounty dos meus tripulantes? Só porque o servidor da Uncactus tem bounty muito elevado? Acho que não, Lucão. Qual servidor tem jogador de alto bounty, mas ele tá caçando bounty justamente aqui. Pelo que eu posso ver, Samuco, o seu bounty caiu. Aconteceu com você também? Enquanto eu tava caçando o Terror Shark pra fazer a nova Shark Ancora, ele roubou meu bounty. Tá, e você não fez nada? Na verdade eu fiz sim. Eu fui cobrar esse cara no Discord. Tá, e o que você falou pra ele? Eu fiz umas perguntas pra ele. Como você conseguiu entrar no servidor da Uncactus? Tome cuidado com os membros. O que você quer dizer com isso? Tá, e aí, Samuco, o que ele falou? Ele me bloqueou. E não terminou o que ia dizer. Acho que não teria nenhum espião na Uncactus. Talvez ele pode ser algum hater do canal que foi eliminado em algum vídeo, perdeu o bounty e agora tá querendo se vingar da Uncactus e arrumar algum jeito de destruir a nossa tripulação. Hum, isso é de se pensar. Mas por que alguém faria isso tudo só por bounty? Eu não sei, Samuco. Mas se continuar do jeito que tá, ninguém mais vai querer entrar na Uncactus. E a nossa tripulação pode acabar. O que eu posso fazer é... Ai, alguém me ajuda! Amigo, por que você não tenta conversar com ele? É, Samuco, mas se eu fizer isso, ele pode me derrotar e levar o meu bounty. Isso seria humilhante. É, só você chama ele no privado do Block Fruits, capitão. No privado? Eu utilizei o privado poucas vezes, mas isso parece ser seguro. Vi que você tem causado bastante agitação no servidor. Ah, o grande Lucão. Veio falar comigo? Que honra. Ele tá tirando sarro da minha cara? Só estou me divertindo. Você sabe que tem formas de jogar sem precisar ser agressivo com os outros, né? Ah, qual é? Isso é só um jogo e eu posso fazer o que eu quiser aqui. O que esse cara tá falando? Do outro lado da tela tem pessoas reais. Será que ele não tem sentimentos? É, mas as pessoas têm sentimentos. E daí? Eu sou o melhor. Quantos anos você tem? Tenho oito anos. E idade não importa quando você é um pro player. Pera, como ele tem apenas oito anos de idade e tá fazendo isso tudo? Ele é muito inteligente. É melhor eu não subestimar ele. E como você conseguiu entrar no servidor? Eu consigo qualquer coisa que eu quero. Será que ele é um daqueles garotos milionários que consegue contratar um hacker? O que eu tô pensando, mano? Isso aqui não é filme de Hollywood, não. É vida real. Vou ter que te pedir humildemente que saia do servidor porque você tá atrapalhando todos os jogadores do server. Tá legal. Eu saio. Pera. Foi fácil assim? Eu entrei no servidor pra verificar se isso era verdade. E pela minha surpresa, sim. Ele não aparece logado nessa lista de jogadores que tão on. Na verdade, ele saiu aqui do Cia 3, mas ainda continua ferrando a vida de todos os jogadores. Como assim, Samuca? Explica isso direito. Deixa que eu explique, Capitão. Na verdade, ele saiu do Cia 3 e foi lá pro Cia 2 e tá roubando o bote de todos que estão saindo da cafeteria. E eu não acredito que isso tá acontecendo de novo. Agora com os lovatos da tripulação que ainda estão no Cia 2. Ai, eu preciso manter a calma. Eu sou o Capitão. Olha, eu sei que você tem oito anos e tem muito que aprender nesse mundo ainda. Que foi? O que você quer pra parar de perturbar os outros jogadores? Hum, deixa eu pensar. Que tal um jizum épico? Como nos animes. Eu não posso fazer um jizum com ele. Isso é o que ele quer. Não posso entregar o que ele quer assim. Não estou aqui pra lutar, mas pra entender você. Entender? Como o Naruto tenta entender o Sasuke? Boa sorte com isso. Você gosta de anime, certo? Podemos conversar sobre isso. Só se você admitir que o Ampiz é melhor que o Naruto. Eu não vou admitir nada. Isso geraria uma guerra aqui nesse canal. Não é sobre qual anime é melhor. É sobre você e o servidor. Tá bom, sensei. Quer que eu pare? Então me derrote no jogo. Ai, esse garoto tá me deixando doido. Não é uma questão de vencer ou perder. Eu já disse. Quando aceitar uma batalha contra mim, me avise. Fora isso, eu vou continuar caçando meu bounty. Como que eu vou ganhar de um cara que farma bounty o dia inteiro? Ai, eu nunca vou conseguir tirar esse jogador do meu servidor. Então, tal se eu trocar o link do servidor. Aí ele não vai mais conseguir entrar. Boa ideia, Marujo Archer. Não é à toa que você tem 28 milhões de bounty. Você é um gênio. No início, o Samuka falou com ele e... Ele revelou que foi alguém da OnCactus que passou o link pra esse jogador tóxico. Então a mesma pessoa pode passar de novo. Isso não vai adiantar de nada. Foi uma ótima tentativa, Archer. E que tal acharmos o cara que tá mandando o link pra ele? Aí podemos tirar dois coelhos e uma caixão da nossa. Ai, Liriozada. Você foi um gênio. Tá promovido. Pra Marujo Sênior. Tá bom, Albert Einstein. Como é que a gente vai achar o culpado disso tudo? O servidor é só permitido pra membros OnCactus. Reunião. Agora. Como todos já sabem, tem alguém que convidou esse jogador tóxico pra entrar no servidor. Então essa é a última chance de vocês, jogadores OnCactus. Admitem agora quem convidou ele. Quem convidou? Como eu esperava. Esse jogador fez descer o bounty da OnCactus. Isso é horrível, Capitão. Nós estamos perdendo toda a reputação. Esse jogador desrespeitou os piratas mais gangstas. E nos xingou. Esse jogador fez a gente perder o Leviathan. Olha que é quase impossível de achar aquele bicho. É... Lucão, vem aqui rapidinho aqui no cantinho. O que foi, Samuca? Olha, eu acho que isso não tá dando certo. Qual é o plano B? Desculpa, Samuca, mas não temos plano B. O que não tem o plano B? Já mesmo que alguém ia mostrar a reação dentro de um jogo? Mudança de plano, OnCactus. Eu vou em x1 com ele. Mas, Capitão, ele acabou com alguns dos nossos melhores jogadores. Viru Sada, a Esperança é a última que morre. Venom Viper, eu sei que você tá lendo essa mensagem. Te encontro nos ioles em 5 minutos. Vamos para o nosso 1x1. Você sabe o que tá em jogo. Deve existir outro jeito, Lucão. Não tem mais o que eu possa fazer, Marujo. Vamos acabar logo com isso. E eu espero que ele apareça. É só a gente esperar ele aqui. 5 minutos depois. Acabou de dar os 5 minutos e ele ainda não apareceu. Será que ele desistiu? Não, acho que não seria tão fácil assim. Olha ele aí. Não é que você apareceu mesmo. Nosso combinado ainda tá de pé? Eu sou tóxico, mas não injusto. Certo, temos apenas uma regra. Quem gerar a fruta mais cara, vence, é isso? Exatamente. Espero que eu tenha sorte ou senão ele vai me derrotar. E eu vou perder toda a honra da um cacto. Como faz isso? A tua sorte não tá tão em alta. O quê, Samuca? Venom, deixe nosso capitão em paz. O que você tá fazendo, vice-capitão? Vice-capitão? Primo? Primo? Que papo é esse, Samuca? Eu tô surdo e esse cara te chamou de primo. Ele não tá surdo. Ele é realmente meu primo. Pera, não me diz que desde o início é você que tá passando o link pra ele. Mas por quê? Esse meu primo, quando iniciou no Blog Fruit, sofria bullying por ter bounty baixo. Toda vez que ele saía da zona segura, não conseguia matar um NPC sem que alguém derrotasse ele. Certo, isso é triste. Até que um dia eu vi isso acontecer na minha frente. E como ele é minha família, eu queria ajudar. Então eu passei o link do server pra ele. Isso é muito melhor, ele farmar a upa level e um servidor privado como o nosso. Tá, Samuca, mas tem um monte de gente que tá no server e não virou uma pessoa tóxica igual a ele. Ele mudou depois de vencer o valentão que zoava ele no X1 e fez tudo isso por vingança. Tá, e você não pensou em resolver isso? Mas quando eu fui falar com ele, dizendo que ele não era mais bem-vindo no server, ele chorou e ameaçou contar pra minha mãe. E tu sabe como as mães são. Eu não tava afim de apanhar de graça. Você escondeu esse tempo inteiro da sua tripulação e do seu capitão? Apenas pra não apanhar da sua mãe? Eu tava com medo, ué. Sabe o que é levar chinelada 30 minutos seguidos? O tempo inteiro, esse moleque era só o teu primo? Se eu soubesse que era assim tão fácil, eu tinha passado o dia inteiro conversando com ele, Samuca. E o que você tá pensando em fazer agora? Eu tenho que ligar pra mãe de um vice-capitão que eu conheço, sabe? Por favor, não, por favor, não vou apanhar muito. Não quero apanhar de novo. É, você vai mesmo, Samuca, levar umas bochineladas no couro. Porque o melhor jeito de resolver um problema que a gente não consegue É falando com nossos pais. Ou melhor, dessa vez eu vou falar com os seus. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau!